Vai embora, vai embora Se você não for nem você não chora Não chora Onde for que vai agarrar Vou pegar o esforço da mão Saffonete, puxo, olho e arco a pôr Que foi essa aí, meu chão? Saffonete, puxo, olho e arco a pôr Continui, meu amor, não vai embora Por favor, pôr Que vai babar Vão tragar o saco a mão O que é isso aí, né? O que é isso aí, o que significa essas coisas aí? Eu sou deus, sabe? Tudo isso aí, tudo isso aí, seu porro aí, tá?